Jornal da Manhã Aí, aí, ó Você é crack Aqui, ó Vesteirinho E aí, Ulissão, está bem? Bom dia Coloca colete nas duplas São três duplas Chega, chega, chega Um minutinho ativando bem livremente dentro do seu quadrado Ativa bem, um minutinho apenas Já inicia, quatro para dois Isso Um, dois, três, quatro Boa Ainda não pode roubar fora Continua, dez toques, dobra Dois Dois Quase Quase Seis Seis Que a ela Que a ela Um Dois 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 Aê! Aê! Vem, vem, vem! Isso! Boa! Preparou? Empresa! Joga! Ficou livre! Ficou livre! Vem! Cinco! Joga! Ficou! Vem! Vem! Abre! Abre! Boa, velho! Vem! Vem, vem! Isso! Vem! Isso! Isso! Vem! 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 Vai! Isso! Isso! Vem! Vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri